Quem tem de 10 a 19 anos de idade ainda aparece com uma faixa etária menos atingida, com pouco mais de 19 mil casos confirmados. Os números também mostram que pessoas com idade entre 30 e 39 são as mais afetadas. Já são quase 40 mil casos confirmados da Covid-19 nessa faixa etária no estado do Maranhão. E a gente tem observado esse aumento, não tanto no número de internações, mas no número de casos ativos. Internações ainda a gente tem um número maior da faixa etária entre 40 e 60, 80 anos, mas isso já mudou. Hoje em torno de 20 a 30% dos leitos ocupados na nossa rede estadual é ocupado por pessoas dessa faixa etária. O sociólogo Alderico Almeida diz que os números crescendo tem a ver com dois fatores. Não pode haver um isolamento aqui para uma coisa e deixar escolas abertas, onde os meninos estão levando o vírus para dentro de casa, o trabalhador que se submete a uma precariedade desse transporte, da sua locomoção, tanto na ida como na vinda do trabalho. O indispensável é seguir as medidas sanitárias até que tenha vacina para todos os públicos. A gente tem que lutar com as armas que são necessárias, que existem, que é a máscara, álcool em gel e evitar aglomeração.